Já tem programa para este final de semana? Dia 15 de dezembro, este sábado, acontece a Corrida e Caminhada Educação Solidária. Quem traz informações sobre esse evento é a Mara, aqui da Secretaria da Educação, que está organizando essa corrida e essa caminhada também. Mara, então é o segundo ano que vocês promovem e organizam esse evento? Sim, é o segundo ano que acontece a corrida, sempre na época de dezembro, para encerrar o ano com a corrida ou a caminhada em prol da solidariedade. Essa corrida tem uma filosofia muito solidária, onde a gente sempre arrecada alguma coisa para alguma instituição. Ano passado nós arrecadamos livros infantis, esse ano nós estamos arrecadando leite para duas instituições não governamentais. É legal você citar a solidariedade, porque além de fazer um exercício físico, não são só as pessoas que chegam primeiro que ganham troféu, também quem arrecada mais leite também é premiado, é isso? Sim, nesse ano nós vamos premiar os cinco primeiros atletas masculinos com um troféu, os cinco primeiros atletas femininos com troféu, os 400 primeiros inscritos vão ganhar medalha, e é claro que quem vai ganhar mais, eu acho que a parte mais importante vão ser as instituições que vão ser beneficiadas com o leite. E todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar, só que eu gostaria que fizessem inscrições antes para que a gente possa se programar. A inscrição nós estamos fazendo até sexta-feira, pode ser feita aqui na Secretaria Municipal de Educação, na Claus Sport, na Casa Moderna e nas escolas municipais. Tem alguma taxa? Não, não tem não, a inscrição é gratuita, a única coisa é que você tem que levar um leite. Legal, então só reforçando, dia 15 de dezembro, que horas, onde vai ser e qual vai ser o percurso para o pessoal participar e se animar? Vai ser agora dia 15 de dezembro, às 19h30 está marcada a largada, então quem quiser precisa chegar um pouquinho antes. O percurso vai ser, a corrida vai sair ali da lateral do ginásio municipal, na rua Otacílio Nogueira, e o percurso vai ser na avenida Rafael Serra. Então nós vamos até uma rotatória da grupo e depois até a rotatória dos comerciários e vamos voltar para o ginásio. Esse percurso tem 2.400 quilômetros e quem for... Metros, né? Para não assustar o pessoal. Desculpa, 2.400 metros. E quem for correr tem que fazer duas vezes o percurso para dar 5K. Legal, muito obrigada. Fica a dica aí para os esportistas e também para quem quer ajudar essas instituições, aqui com a Secretaria da Educação organizando essa corrida e caminhada para o dia 15. Eu sou a Carolina Vieira, para o Câmara Informa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto